Oi gente, tudo bem? Começando o vlog agora na força do ódio, com esse cabelo que não tá dando. Eu e o meu marido fomos no banco, no Santander, perdemos no mínimo aí duas horas e meia para não sermos atendidos. Fomos atendidos, mas a mulher não resolveu o nosso problema. Gente, ficamos no banco, nós chegamos no banco dez horas da manhã, dez horas da manhã. Deixa eu colocar vocês a favor da luz aqui. Gente, ó, meu cabelo foi caindo, né? E aí o que acontece? Fica essa coisa linda aqui, porque tá nascendo de novo, aí fica tudo assim, né? Enfim, aí gente, o nervoso que eu tenho de ir num banco, meu Deus do céu, meu marido saiu de lá bufando. E não deu certo, enfim. Aí passei no mercado para comprar algumas coisinhas. Vou mostrar para vocês, eu comprei muitos iogurtes naturais, porque eu estou comendo todo... Esse barulho é da chaleira, tá gente? Porque eu estou fazendo um iogurte com frutinha toda tarde e tinha acabado. Comprei iacuti, comprei fruta, verdura, comprei banana, comprei cenoura, comprei cebola. Meu marido de tanto nervoso passou na calcão show, depois, né amor? Depois do banco, aí gente, olha como é que eu estou fitness. Eu comprei só 70% e... Ah, esses dois são 70%. E comprei uns 55% também, mas eu já comi. E ele comprou esse aqui para ele. Ai gente, que nervoso ter um banco, a gente acaba com o dia da gente ir num banco. Meu Deus, eu estou mal-humorada, meu marido está mal-humorado por conta do banco. Gente do céu, isso que a gente chegou na hora que abriu. Comprei alface, comprei focã. Fala, o que demorou para eu trabalhar no banco? É, é, pior. Porque eu vou trabalhar no banco, não é muito tempo para eu trabalhar no banco. É, gente, foi assim, é uma coisa muito simples. É, clonaram o meu cartão, gastaram no meu cartão. O valor não foi muito, mas tipo, não foi eu que comprei. Aí eu liguei no Santander, falei, olha, tem três compras que eu não reconheço. Comprei carne, comprei linguiça. Tem três compras que eu não reconheço. Aí a mulher do Santander falou assim, é, ah, o procedimento agora é cancelar o seu cartão, cancelar a sua senha, pegar um novo e mandar para a sua casa com uma nova senha. Falei, tá bom? Cancelaram, comprei pão. Não é esse pão que eu costumo comprar, gente. Eu compro da Wikibold, mas não tinha, então peguei esse integral. É que esse não é tão integral assim, igual aquele, tá? Mas é melhor do que o pão normal. Aí, beleza, aí, tô esperando. Ela falou, em dez dias chega na sua casa. Eu esperei quinze dias, não chegou. Aí eu liguei lá de novo, comprei alface. Essa daqui é alface, eu não sei qual alface é, mas é um alface, esqueci o nome dessa alface. E comprei americana também. Aí, beleza, aí não chegou. Aí eu liguei lá de novo, falei, oi, não chegou. Tô sem cartão, tô sem poder usar meu cartão. O que que eu faço, né? Ela falou que ia chegar em dez dias. Ela falou, mas não tem nada aqui pedindo pra mandar esse cartão pra você. Eu falei, como não tem nada, meu Deus? Não cancelaram o outro? Não cancelaram a senha? Como é que não mandaram o outro pra mim? Ela, ai, não, não tem nenhuma solicitação. Aí já começou a me dar ranço, né? Aquele ranço, aquela gastrite. Aí eu falei, então você me manda outro, então, já que não tem solicitação, manda outro pra mim. Aí ela falou assim, não, vou mandar pra sua casa. Eu falei, tá bom, passei o endereço tudo de novo, contei a história tudo de novo aí. Ela, vou mandar. Aí ela tentou, 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 tentou e falou, ah, o sistema tá com erro no sistema. Não vou conseguir mandar. Posso mandar pra agência? Gente, essa hora eu quis morrer, porque a gente sabe que no banco você vai, você não resolve, você perde um período inteiro, talvez um dia inteiro na porcaria do banco. Eu falei, mas tá, manda no banco. Passei o endereço da agência daqui da minha cidade pra ela, comprei pão francês também. Beleza. Isso faz 20 dias. Ela falou que ia chegar aí no máximo 15 dias na agência. Eu esperei 20. Gente, acabei de sair da porcaria do banco, o cartão não estava lá, não estava lá. Ai, meu, ai, já faz mais de um mês que aconteceu isso, gente. Mais de um mês. Aí eu falei, por que o meu cartão não está aqui onde está o meu cartão? Falei, bem educada, porque eu sou educada quando eu quero. Aí ela falou, não sei o que aconteceu, tentou ver no sistema, não tinha nada na porcaria do sistema. Aí falou, quer que eu mande o seu endereço? Eu falei, ai, meu filho, eu já estava assim, adeus dará, gente. Eu já estava nas últimas. Eu falei, quero. Aí passei de novo o endereço pra ela daqui de onde eu moro. E ela foi solicitada em 10 dias pra eu chegar na sua residência. Falei, mas vai chegar mesmo? Porque também me falaram duas vezes que ia chegar, né? E não chegou. Aí, beleza. Ou seja, não resolveu, porcaria, né, mano? Me deu um cartão lá na hora, não resolveu. Aí eu estou sem senha pra poder entrar no aplicativo, não consigo abrir o aplicativo. Aí eu falei pra ela, das três compras que tentaram fazer, gente, no meu cartão, eles cancelaram só duas. Eu falei, veio cobrando uma. Aí ela tentou abrir lá uma ocorrência. Adivinha, meu povo? Pergunta se ela abriu a ocorrência. Não abriu. Por que ela não abriu, amor? Porque o sistema estava com problema. Porque o sistema estava com problema. Essa hora, gente, eu já estava com essa veia aqui saltada, pulando assim, essa veia. E meu olho estava assim, ó. Meu olho estava dando um derrame nesse olho aqui. E eu falei, tá bom, o que eu faço então? Ela falou, a senhora tem que ligar. Tem que ligar. Gente, eu fico mais de uma hora na central da porcaria. Tá isso aqui pra eu cancelar o Santander. Tá isso aqui pra eu ficar sem nada. Arrancar. Arrancar fora. Eu só tenho cartão de crédito porque os programas que o meu bendito do meu marido usa é em dólar. E não tem como a gente comprar se não for no cartão de crédito. Mas agora eu vi que tem o PayPal ali. Se eles não resolver isso aí, eu vou cancelar tudo. Eu odeio o cartão de crédito. Odeio o banco. Odeio o banco. Odeio. Pra mim não tinha que existir. E aí tem uma compra lá que cobrou que agora eu tenho que esperar o cartão chegar pra eu conseguir ligar na central. Porque sem a senha, eles não te passam pra um atendente. É um lixo. Ai, olha. Gente, eu tô com essa veia aqui até pulando, ó. Até pulando. Minha curva tá grande. Eu tô com... Eu tô... Por que você acha que o meu marido foi comprar chocolate? Nós dois tá bufando. Meu marido saiu de lá com a cara azul. De ótimo. Compramos porcariazinhos também. Aqui, ó. Amo essa pipoca doce da Andriola. É a melhor que existe. Comprei só três, só. Cadê a outra? Aqui. Mais um X. Três pipocinhas da Andriola. Porque quando eu quero, tem que ter. E não é todo lugar que eu acho dessa marca. Aquelas outras marcas é ruim. Comprei salgadinho também. Porque tem hora que a gente quer ver um filme. Ai, gente, olha. Eu tô, assim, com nó na garganta de nervoso. Porque eu acho que eles não podiam fazer esse casinho. Gente, o meu caso nem é um caso, assim, que eu preciso, tipo, do empréstimo. Que eles têm que analisar crédito que demora. Que eles têm que ver meus antecedentes. Não era nada. Eu só queria o meu cartão. Que alguém clonou. Você tá entendendo? Eu só queria o meu cartão. Pra poder gastar. Ai, ai, eu vou ter que tirar. Ai, eu tive que pegar o cartão da minha mãe pra poder passar o programa dele que ele usa. Eu sei que é coco, mas eu não queria comer. Mas esse não é 70%. Eu tô de regime. Hum, nossa. Gostoso, né? Muito bom. Deixa eu mostrar o papel pra eles. Nossa, é coco puro. Meu marido ama coisa de coco, gente. Ó, da Cacau Show. Por isso que ele tem uma cocada. Por isso que ele tem uma cocada, é. Cadê o nenê? Nene, vem cá pra mãe mostrar você, pra mãe tirar um pouco desse ranço. Porque se tem uma coisa que me ajuda no dia a dia, é a minha filha, gente. Ai, comprei morango também. Porque é o seguinte, eu tenho morango plantado aqui em casa. Mas até agora eu não comi um morango do meu morangueiro. Porque a formiga tá chegando antes de mim. Já fiz quatro misturinhas que eu aprendi na internet. Achei que as três primeiras, lixo. Não deu certo. Eu tô gritando, né, gente? Foi mal aí, mas eu estou revoltada. E vocês acompanham a nossa vida real aí. Então, assim... Tem dia que eu tô zen, hein? Que eu venho aqui falar com vocês na maior calma. Mas hoje eu estou fula. Fula por causa do banco. Ah, enfim. Aí, achei que a última misturinha que eu tinha feito aqui ia dar certo pra matar essas formigas do cão. Pois não deu. Na hora que eu fui lá ver, o moranguinho tava avermelhando. Tá cheio de morango verde, gente. Ele vai avermelhando a formiga. Na hora que eu chego, a formiga já comeu. Mesmo eu passando a misturinha. Então, assim, não sei o que eu vou fazer. Só que eu tenho raiva de comprar morango no mercado. Porque embaixo aqui, ó. Nunca eles estão tão bonitos, né? Por isso que eu plantei. Então, se você tiver dica aí também. De como cultivar morango. Ó, isso aqui mesmo tá podre. Isso me dá no nervo. Paguei seis reais nessa bandeja aqui. Eu queria comprar faz tempo, mas tava dez e pouco. Falei, eu não sou palhaça. Prefiro ficar sem comer do que pagar dez reais uma bandeja de morango, sabe? Tô dessas. Enfim. Enfim. Ai, gente. Ó, eu tô... Cocada. Cadê você, mole? Nenê. Cadê Nenê? Ah, vamos mostrar você pra eles. Ah, gente. Vamos deixar o vídeo mais legal. Nossa, eu estou sozinha. A mamãe tem que me dar banho. Olha isso. Ela tava rolando. Ela tava na minha sogra. Ela rolou, rolou, rolou no sofá. E a gola tá assim. Vamos papar? Tá na hora de você papar. Aí depois do banco, gente. Eu cheguei no banco na hora que o banco abriu. Dez horas da manhã. O banco abre aqui na minha região. Não sei como é que é aí. Aqui é dez horas. Depois dez e um eu tava lá. E a gente saiu de lá meio dia e meio sem resolver o meu problema. Porque assim, ela falou que ia mandar pro meu endereço, né? Mas as outras duas do telefone também falaram, entendeu? Então eu não tô muito confiante, não. Não sei o que que eu vou fazer. Quer ver, gente? Olha só, gente. Tô com um caminhão de louça para guardar. Um caminhão de louça para lavar. Deixa eu pôr água aqui pra beber. O bebedourinho dela. Acho que tem água aqui já. Olha, é isso. Perdei uma manhã inteira. Agora você me fala. E se eu trabalhasse fora? E se eu tivesse que prestar conta? É que eu sou autônomo, meu marido também. Mas e se a gente trabalhasse pra alguém? O que que eu ia falar? Ó, chefe. Faltei aí amanhã porque uma... Eu não vou falar um palavrão aqui, né? Porque... Por respeito a vocês que assistem. Mas a minha vontade é falar um palavrão bem feio. Porque aquela pii lá do banco não resolveu nada e ninguém nem dá central. Gente, eu quero... Olha, eu quero matar uma hora que a pessoa fala assim. Ai, você vai ter que ligar na central. Tem que ligar na central. Olha, essa frase aí. Minha amiga me enlouquece. A mãe, a mãe aqui, seu bebedouro, meu amor. Aqui, seu bebedouro. Nossa, que água gostosa. Olha lá, água fresquinha pro meu amor. E a raçãozinha dela ali, ó. A ração ali. E a aguinha aqui. Papa. Ai, gente do céu. Enfim, daqui a pouco eu vou comer um moranguinho. Ai, eu acalmo, sabe? Mas olha... Hoje é pra testar a paciência. Pior que eu, só meu marido. Meu marido odeia! Quando fala que tem que ir no banco. Gente, esse cabelo tá me irritando. Esse fio novo aqui, ó. Olha isso! Não dá pra fazer nada com esse cabelo. Porque tem que esperar nascer pra dar cumprimento. Pra conseguir prender. Mãe, quando isso fica assim, olha que coisa linda. Nossa, seu ódio. Ai, ai. Comprei pimentão. Não sei se eu mostrei o pimentão. Ai, comprei tomate. Vou te falar, viu? Vou te falar. Eu acho que eles não podiam tratar a gente assim, não. Se o povo chega pra trabalhar 10 horas. Sai 4. Eu sei que não é assim, tá, gente? Eu sei que demora um pouco mais pra eles chegarem e pra eles saírem. Mas eu quero dizer assim. Pra atendimento ao público das 10 às 4 e ainda desse jeito. A moça no banco, ela foi bem educada, sabe? Presencialmente. Mas não adiantou. Por quê? Porque se esse cartão chegar em casa, ok. Mas se acontecer de novo o que aconteceu nas duas primeiras vezes, vocês me aguardem. Vocês me aguardem. Eu voltando aqui pra matar um. Olha, gente. Eu acho uma sacanagem. Uma sacanagem que esse povo faz com que a gente comprei pucã. Linda, maravilhosa. Adoro pucã. Inclusive, tem o pucã plantado em casa, mas meu pezinho tá pequenininho ainda. Tem o limão plantado também. E olha só. Eu nunca compro limão, gente. Ixi, não vou conseguir mostrar. Eu nunca compro limão, ó. Minha mãe me manda limão porque ela tem limão plantado. Eu tenho também, mas o meu ainda é pequenininho. Tá igual o da pucã. Tem que esperar eles desenvolverem pra poder dar, né? Os frutos. E o meu morango, que eu estou querendo comer morango e não dá porque as formigas estão acabando com o meu pé e não sei o que que eu faço. Não sei. Eu já vi, gente, que dá pra plantar cinza. É, plantar. Plantar cinza é ótimo. Que dá pra você forrar ali com cinza, né? Porque a formiga não vem. Mas o meu morango, ele tá encostado na calçada, do lado de cá. Eu só conseguiria fazer assim, um U. Mas o lado de cá e a formiga vai. Então eu preciso arrumar outra solução até eu replantar ele. Porque ele já tá dando. Se vocês entendem, ele já tá dando. Ai, amor do céu. Tô com ranço. Tô com... Sabe quando você fica um... Quando você fica ruim, gente, de nervoso? Porque é um absurdo o que esse povo faz. Eu tô assim. Preciso tomar uma água. Acalmar. Ai, você fica esperando, esperando, esperando. Eu esperei uma hora pra poder entrar no caixa pra poder pegar uma senha. E aí depois que eu peguei a senha, esperei mais uma hora e vinte. Ah, não. Meus tomatinhos, gente. Ó, eu tenho tomate plantado também. E tá dando, ó. Tomate tá indo bem. Sabe o que eu queria de verdade mesmo? Que alguém que eu conhecesse do banco. Sabe? Alguém que você conhece do banco. Pra você resolver direto com a pessoa. Pra você não ter que passar por isso. Tipo assim, quem tem conhecido, eu duvido que passe por isso. Sabe? Olha, aconteceu isso, fulano. No meus outros bancos, gente, eu tenho. Tipo, no Bradesco eu tenho. Uma pessoa que eu tenho até o WhatsApp. Entendeu? Ó, aconteceu isso. O que que eu faço? Aí a pessoa me explica. Eu não preciso ligar em porcaria de central nenhuma. Ela resolve. Uma minuta resolvida. Agora o Santander eu não tenho. Então, ai, isso dá nervoso na gente. Porque é uma coisa tão simples que eles fazem a gente ficar com, nossa, com gastrite. Tanto nervoso que a gente passa. Fala sério. Já, já eu cancela essa porcaria. Igual eu falei. Já, já não vou ter mais nada. Não vou lavar nada agora. Depois eu lavo. Porque agora eu tô muito nervosa pra mexer com qualquer coisa. Essa semana a gente vai fazer compra, compra mesmo. Eu já filmei várias vezes a gente fazendo compra. Ô, amor, aqui seu outro chocolate, ó. O que? Comprou esse aqui, você... Marula? Comprou pra você e pra sua mãe, ó. Esse aqui é meu, ó. Esses dois é meu. Você quer um? Não, mas eu quero. 70%. O que que você falou? Vai ficar bêbado. Vai ficar bêbado? Quer experimentar essa? Quero ou não? Já experimentei do outro? Se for muito, doutor. Se for muito, muito, muito gostoso, eu vejo um pedacinho. Comprei banana. É muito, muito, muito ou tipo ok? Se for ok... Não, é gostoso. Se for ok, não quero não. Eu vou de qualquer maneira. Marula é bebida? Nossa, é forte! É destilado? O que que é? Marula? É marula, amor. Aquela garrafa do elefantinho. Aquela bebida. Eu não bebo, não sei. Eu comprei uma vez, né? Aquela do elefantinho que a gente põe assim... Parece um creme... É... Forte, né? Nossa! Afinal, tem álcool. Muito álcool. Ai, posso ser sincera, gente? Eu gosto, assim, desses bombons da Cacau Show. Mas eu não acho que eles valem o que eles cobram, não. Meu marido pegou, ó. Tava na promoção. Quatro desse daqui. Eu peguei dois desse. Dois de 55%. Por nove... Dez reais. Aí ele pegou... Mais... Cinco trufas grandes dessa... Da bolinha. E mais duas pequenininhas. Quatro. Quatro trufas. Deu trinta reais. Trinta reais. Mas, senhora, que que nem a gente tava no ranço, né? Quase a ponto de ter um derrame. Trinta e dois. Não, trinta e dez. Um. Mas, como a gente saiu na força do óleo, a gente comprou. No impulso, né? O da Copenhagen, eu tenho certeza que não vale o que eles cobram. Porque eu já comprei e eu não gosto. Não gostei muito, não. Achei um chocolate bem ok. Você vai no mercado, pega o da Nestlé lá, a caixa. Não deixa nada a desejar. Olha, tudo na pancada, gente. Olha, estragado. É isso que dá nervoso. Se você ainda pagasse e viesse tudo bonitinho, Mas eles vêm tudo arrebentado. Olha, metade tá arrebentado, ó. Tem que comer hoje. Mais tarde eu vou lavar e vou comer. Olha. Olha. Ai, está bonito. Eu vou comer esse aqui agora. Esse aqui tá estragado. Ai, que dó. Tem gente que tem lombriga de muita coisa. Eu tava com lombriga de comer morango. Porque eu olho meu morangueiro ali todo dia. E não consigo comer. Meu pai trouxe pra mim as mudas do morango. Coisa mais. Não tem muita muda de morango. Gente, é um espação assim forrado. Um morangueiro enorme. E eu não consigo comer o morango. Enfim, gente. Hoje foi mais um desabafo. Ai, porque eu precisava falar com alguém Pra tirar esse ranço daqui desse peito. Porque eu estou nervosa. Comenta aqui se você já passou algum perrengue do banco, gente. Comenta. Pra eu ver que não é só eu. Eu sei que não é só eu. Mas sabe quando você precisa disso pra acalmar? É isso, gente. Vou mostrar a cocada aqui, mandando ver no almoço dela. A gente teve que almoçar na rua. Comemos pastel hoje. Olha lá, ó. Ai, que gostoso, mãe. Que gostoso. Valeu, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Um beijo e tchau, tchau.